O homem vive hoje na rotina imposta por esse mundo. E você sabe que esse mundo jaz no maligno. E quem é o rei desse mundo, quem é o príncipe desse mundo é Satanás. E Satanás é o adversário de Deus. Satanás também é o diabo, é o caluniador, o acusador dos nossos irmãos. Então Satanás, ele preparou esse mundo, sistematizou e organizou esse mundo de tal maneira que mantém o povo, as nações que vivem nesse mundo entorpecidos, quase que drogados. Nós estamos quase que pela rotina da nossa vida, nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que ter segurança financeira, temos que melhorar de vida, prosperidade. Quer dizer, toda essa rotina, toda essa rotina, temos que casar-nos, dar-se em casamento, toda essa rotina pode nos entorpecer, pode nos dar uma insensibilidade. E nós estamos ficando meio que entorpecidos, vivendo nesse mundo, correndo atrás do dinheiro, atrás dos negócios, atrás de casamento, de ter filhos, criar filhos, criar netos. Nós ficamos também um pouco que entorpecidos com isso, desapercebidos. Deus teve tanta misericórdia de você e de mim, é que mandou essa situação inusitada toda para nos acordar. Quando aquele povo, que Noé apregoava justiça para aquele povo, o povo zombava de Noé, porque eles estavam como aquelas rãs dentro da panela de água morna, e a água estava esquentando, 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 eles não se aperceberam. O Senhor está vindo, não fique desapercebido. Entre você e outro, você tem que ser diferente. Você tem que ser aquele que vive de uma forma apercebida. Você está vigilante, você vive pregando o Evangelho do Reino. Você vive para a expansão, para o estabelecimento da autoridade de Deus e de Cristo aqui na Terra. Eu estou falando tudo isso, porque o Senhor quer que você entenda, você conheça das coisas que virão. O Apocalipse foi dado como revelação para mostrar para nós os dias futuros. E esses dias futuros estão próximos de nós. Está na hora da gente não cair nessa rotina do trabalho, do estudo, do casamento, da vida familiar. Tudo isso, nós temos responsabilidade, nós temos que nos organizar encabeçados em Cristo, mas o nosso coração está apercebido e vigilante quanto à vinda do Senhor. Então, o que é viver vigilante? Não é esquecer dos outros, me isolar dentro da minha casa, fazer só eu, oração, minha leitura bíblica. Não, a sua tarefa para vigiar é cuidar dos outros, porque você é um pastor de ovelhas. E quem vai reinar, começa pastoreando o rebanho de Deus. O exemplo nosso de um grande reino passado que representa a realeza de Cristo foi o Davi. Davi foi até o filho esquecido por seu pai, Gessé. Quando Samuel foi ungir, ele apenas apresentou sete filhos. E Samuel, quem perguntou, você não tem mais filhos? Ah, tem um aí que está ali, ele é um pastor de ovelhas, ele não é nada pastor de ovelhas. Irmãos, você mal sabia, mal sabia o pai, de que ao pastorear as ovelhas, quer dizer, nós temos que ter esse mesmo espírito que Cristo tem. Deus, ele tem esse espírito de pastorear rebanhos. Então, quando ele entrega um rebanho na nossa mão, ele confia na nossa mão, nós temos que ser responsáveis em cuidar bem dessas ovelhas. Ainda que não tenhamos capacidade de cuidar, quando vem um urso, Davi não tinha capacidade de defender perante um urso, perante um leão. Ele não teria capacidade, mas ele confiava de que se o Senhor entregou aquele rebanho, aquelas ovelhas nas mãos dele para cuidar, o Senhor também lhe daria poder e força para reaver, guardar o rebanho dos ataques do urso e do leão. Portanto, irmãos, esse é o coração que se agradou Deus, ali de Davi, o homem, segundo o meu coração. Portanto, se você quer amanhã reinar com Cristo, você hoje precisa ser um pastor de ovelhas. Você precisa ser esse que cuida do seu conservo. Você precisa ser fiel em pouco que o Senhor confiou a você. Se o Senhor confiou a você, você precisa ter experiências, grandes experiências nas pequenas coisas. Você ser fiel àquilo que o Senhor confiou a você. Quando completar o trabalho aqui na terra, a nossa peleja aqui na terra, chegar a um ponto certo, dará-se-á o momento do parto do filho varão. E esse filho varão, quando nascesse, será arrebatado até o trono de Deus. Então, o Satanás, o diabo, ele quer, o grande dragão, ele quer devorar o filho varão, porque se ele devorar o filho varão, está tudo acabado. Mas, graças a Deus, nós não vamos deixar a coisa acabar, senão, desse jeito. Nós vamos ser essa parte forte da igreja. Nós vamos ser a fortaleza de Sião, vamos defender Jerusalém, defender a igreja de Deus, defender a obra de Deus, defender o reino de Cristo, através desse grupo de vencedores, de guerreiros. Nós temos que ter esse espírito de guerra. E isso tudo é antes da grande tribulação. Então, aí, quando as primícias também serão colhidas, ceifadas, os 144 mil das primícias, que são os frutos que primeiramente amadureceram, o Senhor vai colher para Si. Então, esses dois conjuntos formam um só conjunto. Para mim, o filho varão compõe-se dos vencedores de todas as épocas. No livro de, nas sete igrejas de Apocalipse, que João mandou as sete cartas, você vê que em cada igreja, em cada época, Deus tem seus vencedores. Então, esses vencedores serão todos reunidos, juntados, e juntamente com os vencedores finais, que somos nós, vivos. E eu acredito que os vencedores vivos farão parte desses, dos vencedores que já dormiram no Senhor, porque haverá um momento do parto, quer dizer, tem algum acontecimento que provocará o nascimento do filho varão. Então, nós estaremos, nesse momento, provocando esse nascimento. Estamos lutando para que haja um momento do parto. Então, aí, quando, já falei para vocês, quando o filho varão for arrebatado, haverá, então, no céu uma batalha, Miguel com seus anjos derrotarão Satanás e seus anjos, eles, então, serão lançados do céu para a terra, e sabendo que pouco tempo lhe resta, só três anos e meio, eles vão fazer o maior estrago possível através dos seus parceiros, que é o anticristo e também falso profeta e os dez reis, e também ele vai influenciar todos os reis da terra para vir contra o povo de Israel, o povo de Deus aqui na terra. Legenda Adriana Zanotto